Música Alô, alô galera, muito boa tarde, já começou o Esporte Guarada esta terça-feira e como sempre recheado com muitas atrações. Daqui a pouco vamos falar sobre essa confusão que está acontecendo com os clubes, tem JD que pode até suspender a rodada semifinal do Campeonato Maranhense por débito dos clubes. É, rapaz, muita confusão. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto e vamos destacar também, Moto já tem aí, ó, reforço já regularizado, mas vai apenas para o jogo de encerramento da Copa do Nordeste. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje não tem a dupla de craques, faltou um, rapaz, ele está dodó, rapaz. Boa tarde, Dejaio Ferreira. Boa tarde, Gil, boa tarde a todos. Boa tarde, Raimundinho, meu parceiro. Hoje que ele não pôde estar aqui com a gente, está com um pequeno problema, né? O Juninho Guarada disse, Raimundinho, que foi daquele restaurante que você come todos os dias. Meu parceiro, olha, já te falei, não come onde você não conhece. Mas, de fato, o Raimundinho teve um problema particular, né? E não vai poder estar com a gente aqui, mas a gente dá seguimento aqui ao Esporte Guarada, levando o melhor da informação para você que está do outro lado aí. É, e o pessoal pode participar pelo nosso WhatsApp 981833318. 981833318. Coloca aí na tela aí, olha aí, tem aí, 981833318. Você participa enviando sua mensagem de áudio, de texto ou até de vídeo. Pode participar aqui conosco do nosso programa Esporte Guarada. Pode participar também pelo nosso canal Planeta Esportivo MA. Planeta Esportivo MA, lá o canal no YouTube, lá você também pode interagir. Tem lá o bate-papo, você manda seu recado também. Deixa aí, ontem a Federação, aliás, o TJD, Comissão Disciplinar, divulgou uma nota dizendo que todos os times estão com débitos na Justiça Desportiva do Maranhão. E que corre o risco de suspender a rodada semifinal. Aí, pronto, colocaram, suspenso, Campeonato Maranhão, isso aí rodou nas redes sociais, aí foi aquele auê, depois. Muita confusão, hein? O campeonato já tem muita credibilidade, né, Gil? O campeonato já tem um bom público. Ainda se fala em suspender a competição por débitos dos clubes. Eu me lembro, quando eu era pequeno, que o meu pai falava bem assim, meu filho, vai lá na vendinha e pega lá duas sardinhas e pede pro seu João pendurar. Os clubes aqui penduraram na FMF, mas infelizmente não pagaram no final do mês. Aí agora tá vindo a conta. Mas brincadeira à parte, Gil, é lamentável um tipo de notícia dessa na véspera aí dos jogos da semifinal do Campeonato Estadual. E a gente espera que pelo menos os clubes reconheçam, sim, que tem os débitos. Mas pelo que nós já ficamos sabendo, não são valores assim tão altos. São valores dentro da possibilidade de cada clube. Chega a ser menos de um mil reais pra cada clube. Então, assim, eu acho que não vai haver problema. Tem tempo suficiente pra que possa quitar esses débitos. E eu acho que pra rodada das semifinais ocorrer normalmente. É, inclusive, alguns times, o Moto, o Maranhão, chegaram a dizer que... Ah, nós não fomos notificados. Então, não ficaram sabendo desse débito. Pode ser débito de eleitoria passada, também pode ser isso. Porque lá na nota diz tramitou em julgado. Se tramitou em julgado, que é o débito... Tem aquele débito, por exemplo, o time que atrasa um minuto é cem reais. E alguns são nesse artigo, né, Gil? Exatamente. Atraso de retorno, principalmente da volta do intervalo, né? É, exatamente. Aí, alguns dirigentes do Moto, inclusive, divulgou a nota. Tem a nota oficial do Moto Clube, dizendo que não foi notificado, tá aí, o Moto, dizendo que não foi notificado pela federação e que vai recorrer lá no TJD. O Maranhão também, ainda não divulgou a nota, mas o Maranhão também já comunicou. Olha a nota aí, ó. É, o Moto Clube em nenhum momento foi notificado. Quanto aos débitos referentes ao... Referente ao Campeonato Maranhense. Tampouco tomou conhecimento de algum valor em aberto. Dessa forma, a instituição Moto Clube vai irá contestar tal decisão e tomar as medidas cabíveis para sanar o problema, para que tudo ocorra com o máximo de lisura possível na reta final da competição. Então, essa aí foi a nota do Moto Clube. O Sampaio também divulgou uma nota falando sobre o assunto. Olha aí. Quanto à portaria, que informou que a suspensão do Campeonato Maranhense devido aos débitos aos oito clubes perante o TJD, será retificada. Pois o Sampaio Corrêa não possui nenhuma pendência perante o tribunal. E acho que até ficou constatado que acho que o TJD vai emitir uma nota, né, Gil? Nota hoje. Retificando justamente isso que a nota oficial do Sampaio diz, que o Sampaio não tem nenhum débito junto à FMF. Exatamente. Então, aí resta saber se os clubes foram notificados antes, se os advogados estavam lá, quando eles foram fazer a defesa, por que que eles não repassaram aos presidentes, porque eles estavam lá. Quando tem julgamento, qualquer julgamento tem um advogado do clube. E agora eu faço uma pergunta. Será que nos anos anteriores não tivemos esse mesmo tipo de situação? Sim. Mas aí é que está o interessante, na nota desse do TJD, informa lá no meio. E peço à federação que não se meta na conclusão, para não deixar passar. Não foi dessas palavras. Eu estou só mudando um pouquinho. Mas para não interferir. Resumindo, nos anos anteriores, a federação interferiu para que o campeonato não fosse suspenso. É mais ou menos isso? Isso. Porque quando aconteceu o TJD, ele ia lá, notificava os clubes. Olha, vocês têm um débito. Aí o clube chegava, o presidente da federação, presidente, aqui, sem cascalho, sem dinheiro para jogar, a gente não está pagando nem nada, não está conseguindo. Não tem renda. Deixa essa dívida, a gente paga depois. A gente paga quando sai o dinheiro do patrocínio do campeonato, da lei de incentivo ao esporte. Então a gente paga depois, lá da Semar. Então paga depois. Aí por isso que na nota também diz que é para a federação não interferir e que eles receberam 1 milhão e 200 mil. Só que eles não receberam 1 milhão e 200 mil. Foram só 700 mil. 115 para os quatro grandes e 60 para os outros. O primeiro jogo é dia 4, né? Dia 2. Dia 2. Terça-feira da semana que vem. Dia 2 é Sampaio e Imperatriz, dia 4 o Moto e Mac. Acho que até dia 2, eu acho que tem condições de todos os clubes que estarem esses débitos aí. Está 7 mil no total. Tenho certeza que não teremos problema nenhum nessas semifinais. Eu acho que tudo vai ocorrer normalmente. Vai ser dado um jeito. E aí pessoal, olha, se vocês quiserem dinheiro emprestado para pagar essa dívida aí, fala com o Juninho Guará. Juninho Guará está cheio do dinheiro. Agora que ele passa aí na cidade operária, aborda ele que ele vai emprestar dinheiro para o Moto, para o Sampaio, para o Mac, para todo mundo para pagar. Menos o Sampaio. O Sampaio não deve nada. É verdade. Então a nota foi ontem divulgada. E se os clubes não pagarem, aí só o Sampaio vai ser beneficiado. Que aí os outros vão perder. Já estão fazendo um jeitinho. Aí vão dizer que estão fazendo um jeitinho para o Sampaio. Para o Sampaio ser campeão. Imagine. Rapaz, isso já acontece por causa de um débito desse. Mas eu acho que não. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Não vai acontecer. Eu até fiquei sabendo que o Moto deve menos de mil reais também. É coisa pouca. De repente foi até uma falta de informação. Se realmente não tiver sido notificado, que foi um erro. Exatamente. Porque a partir do momento que você recebe a notificação, você vai até lá e efetuar o pagamento. Se você não recebe a notificação, você não sabe se está devendo. Pois é. Ou será que o advogado também esqueceu de repassar para os presidentes? Mas eles aparecem o nome lá do SPC Serasa. Para o diretor financeiro. Quando é uma pessoa física, aparece o nome da pessoa. Já está suja. A notificação chega depois. Mas se o nome já está no SPC Serasa. Mas é o Campeonato Maranhense. Se não tiver uma dessa até o tempo da competição, não é Campeonato Maranhense. Se não tiver polêmica. Se não tiver polêmica. Todo ano tem. Sempre, né, gente? Esse ano estava até calmo. Estava calmo, né? Não teve tantas polêmicas. A polêmica que teve foi nessa véspera do jogo de Sampaio e Pinheiro. Teve essa polêmica. Todo mundo jogou no campo que estava horrível e o Sampaio não quer jogar. Mas acabou jogando, venceu, classificou. Em relação aos anos anteriores, essa foi fichinha. Foi fichinha. É, essa foi coisa... Está melhorando, hein? Está melhorando. Eu acho que ano que vem não teremos nenhuma polêmica. Será? Acredite se quiser. Olha, vamos falar da Escola Raio de Sol. Olha só. O futuro do seu filho depende de você. Ensino de qualidade e educação que faz crescer é na Escola Raio de Sol. Roda o VT, Sr. Jorginho. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo o ensino de excelência e qualidade. Preparando individualmente os seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol. Educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. 3, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 1. 3, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 1. Já vamos conversar com Jorge Viveiros, que é o presidente da Comissão Disciplinar do TJD. Ele vai explicar melhor para a gente por que isso aconteceu. Mas antes vamos ao intervalo. Ao intervalo. Depois do intervalo nós vamos conversar com Jorge Viveiros. Vamos falar do moto também. Tem muitas notícias aqui no Esporte Guarap. Rapidinho a gente volta.